Hoje eu tô aqui pra te ensinar um xarope de maracujá Pra você fazer aí na cozinha da tua casa, na cozinha do bar Facinho de preparar e ainda não vai ser um xarope comum de maracujá Eu vou te ensinar a dar um toque muito especial Pra que você traga complexidade de sabor Pra você traga profundidade de sabor pra essa receita E tornar seus coquetéis ainda melhores, ainda mais surpreendentes Hoje vai ser coisa boa aqui, vem comigo depois da vinheta Oi, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta Aqui ao balcão do Red Show Pub E hoje a gente vai fazer essa receitinha aqui que não tem erro Uma receita maravilhosa e que com certeza vai deixar os seus coquetéis ainda melhores Essa receita aqui, eu arrisco dizer pra você Que é uma das melhores receitas de xarope Pra você ter guardadinha na tua geladeira Pra você poder fazer drink rapidamente quando chegar alguém Ou quando você tiver vontade de beber alguma coisa mais saborosa, mais complexa Aqui a gente vai fazer o xarope que ele é de maracujá É um xarope artesanal de maracujá padrão Com temperos, com especiarias aqui Que a gente vai adicionar coisas bem simples Pra dar uma profundidade de sabor muito legal Esse xarope aqui inclusive Xarope de maracujá temperados assim com especiarias Eles são muito comuns pra serem usados na coquetelaria Tiki E caso você não saiba do que eu tô falando Coquetelaria Tiki é uma vertente da coquetelaria Que nasce lá na região da Indonésia, na região do Caribe E vem aqui pro Brasil com muita força algumas décadas atrás A coquetelaria Tiki é muito conhecida por ter esses drinks mais tropicais Cheios de cor, cheios de sabor Com camadas de sabor Então você vai tomar um drink de maracujá Não é só maracujá, você sente ali aspectos de hortelã Talvez um tipo de pimenta O gengibre Que é o que a gente vai utilizar aqui nesse xarope de maracujá Que a gente vai fazer aqui hoje Então ó, atenção Vamos nessa, vamos começar essa receita aqui Que tenho certeza que você vai gostar demais Vai fazer muito sentido aí na sua geladeirinha Quando você for fazer drink Vambora Então a primeira coisa, vamos ligar aqui o nosso fogo Ligar o nosso fogãozinho aqui Um fogo médio Já deixar essa panela começando a esquentar E aí a gente vai adicionar todos os ingredientes aqui Vamos começar aqui pelo maracujá, tá? Vamos utilizar aqui Pra tudo que a gente vai utilizar aqui E pra todas as medidas A gente vai utilizar como medida padrão Um copo americano O copo americano ele é fácil de encontrar em qualquer lugar Então é mais fácil de você ter em casa É mais fácil pra você acompanhar essa receita aqui comigo Então, copos americanos Vamos utilizar aqui ó, de maracujá Um copo e meio, tá? Uma parte e meia de maracujá Vamos jogar aqui pra dentro Esse maracujá, ele já vai começar a dar uma cozinhada aqui Conforme ele vai esquentando E beleza O maracujá tá lá Vamos adicionar água Pra uma parte e meia de maracujá A gente vai adicionar agora uma parte de água Ou seja, um copinho de água Sempre água mineral Filtrada De preferência fervida, tá bom? É sempre importante você ter muito cuidado Na preparação do seu xarope Afinal, é um insumo artesanal que você tá fazendo aí É bem importante todo jeito possível Pra não ter contaminação Agora, eu vou pegar aqui ó Uma medida e meia Ou seja, um copo americano e meio De açúcar Eu tô utilizando aqui açúcar branco Refinado, comum Se você quiser utilizar outros tipos de açúcar Como açúcar demerara É possível Açúcar mascavo Você pode usar rapadura Pra adoçar esse xarope Vai ficar muito legal também Só que a rapadura Sempre lembre disso, né? Ele vai escurecer o seu xarope Ele vai dar uma coloração diferenciada, tá? Então, vamos colocar o açúcar Beleza Colocando E agora, a gente começa a mexer isso daqui E a gente vai ficar aqui mexendo Como eu tô utilizando um fogão por indução Que ele é mais rápido Ele tem Ele esquenta muito rápido Ele faz muito rápido Em 5 minutos Esse xarope aqui já vai tá pronto Dependendo do fogão que você estiver utilizando Aí pode ser que demore um pouquinho mais O interessante é você Sempre lembrar de não deixar ele ferver demais Ele vai começar a levantar fervura E é ali que ele tem que parar Nessa fase de começando a levantar fervura Porque aí é uma temperatura suficientemente alta Pra poder dissolver o açúcar que tá aqui dentro Mas não é alta demais Pra evaporar toda a água E reduzir todo o seu xarope Deixar o seu xarope virando quase uma geleia, né? Um mel A gente não quer isso A gente quer um xarope Um xarope é um líquido Ele é um estado um pouco mais líquido, né? Então o ideal aqui é só deixar O açúcar dissolver completamente Quando você começar a ver que o açúcar já dissolveu Quando você conseguir colocar Empurrar ele pra parede da panela aqui, ó E deixar ele escorrer E você não enxergar mais açúcar nenhum Nenhum grão É porque ele já dissolveu completamente Ele tá praticamente pronto Tá? Vamos deixar ele aqui Aí, ó É muito rapidinho com fogão por indução Eu vou até baixar um pouquinho a temperatura Beleza Enquanto ele tá cozinhando aqui Enquanto ele tá Dissolvendo esse açúcar Eu vou pegar aqui Cascas de canela Ó Isso aqui não é Não é Obrigatório pra tua receita Você pode fazer facilmente Aí seu xarope de maracujá Simples, comum E não é problema nenhum Você pode fazer ele dessa forma E já tá pronto Ó Já tá levantando fervura aqui Baixei bem o fogo O maracujá ele espuma bastante Quando ele começa a ferver Tá? Baixei bastante o fogo agora Pra ele só ir dissolvendo Enfim Você pode fazer o seu xarope de maracujá Só o maracujá mesmo Açúcar e água já é o xarope Já vai funcionar Mas Colocar um toque aqui, ó Eu tô usando aqui Canela em casca Eu vou quebrar ela aqui E jogar ela aqui dentro Pedaços menores Tá bem Aí Joguei ali Já vou dar uma Pré-misturadinha Delícia E beleza E agora Pra dar mais ainda Profundidade de sabor Inclusive isso aqui Eu acho que é um ingrediente Ainda mais importante Do que a canela É o gengibre A gente vai utilizar aqui, ó Vocês podem ver Eu já tô com um pedação De gengibre aqui Que eu já tava descascando Só terminar de descascar ele aqui Utilizando um descascador mesmo Aê Se sobrar um pouquinho De casca Não tem problema, tá? Ou seja, isso aqui Vai ser coado depois Se sobrar aquelas Pedacinhos pequenininhos De casca Não tem problema Agora, ó Agora, ó Com o meu gengibre aqui Eu vou cortar Algumas fatias dele Umas fatias até Grossinhas aqui Cortando aqui E dessas fatias mais grossas Eu vou utilizar aqui Cinco delas Cinco pedações Pra vocês terem uma noção Aqui da grossura dele Bem grossinho E a gente vai pegar Essas rodelas Cinco rodelonas grossas Eu vou cortar mais elas Cortar pelo menos Em quatro Cada uma delas Deixar elas em pedaços menores Porque isso vai facilitar De elas soltarem o sabor Pra dentro do nosso xarope O gengibre Ele é muito usado Em xaropes De cores tique Porque Ele é uma especiaria De muito sabor, né? Ele traz Uma picância Que não é necessariamente Da pimenta, né? Uma picância Do próprio gengibre Uma refrescância Diferenciada Em drinks tropicais Essa refrescância É sempre muito bem-vinda Então mesmo que Você seja uma pessoa Que não costuma gostar Muito de gengibre Eu te recomendo Usa pelo menos Um pouco no seu xarope E dá uma olhada No resultado Você vai se surpreender Porque o gengibre E o maracujá Por algum motivo Eles funcionam realmente Muito bem juntos Eles tem um sabor Que Enfim É muito único Dessa mistura Aqui Uma dica também Se você quiser Agilizar Esse processo De transferir O sabor Do gengibre Para o xarope Você pode ralar Esse gengibre Deixar ele bem raladão Que aí Conforme ele tem Pedacos ainda menores Ele passa sabor Com mais facilidade Ele tem mais área De contato Com a bebida quente Em volta dele Ó Eu vou subir um pouco Aqui a temperatura Deixar ela mais alta Eu já vi Que o meu açúcar Já dissolveu completamente Tá Agora É só Ele pegar o sabor Do gengibre E da canela Muito beleza Muito que bem É A partir daqui O seu xarope Já tá Praticamente pronto É Como eu disse Lá no xarope De amora Não tem uma regra certa Pra você fazer xarope Então a partir daqui Ó Ele já tá pronto Esse xarope De maracujá Com especiarias Quanto mais tempo Eu deixar ele aqui Ó No fogo Inclusive Ó Não deixar tão alto Tá vendo Essa fumaceira saindo É o maracujá Fervendo aqui É Quanto mais tempo Eu deixar ele aqui No fogo No fogo médio Pra baixo É Mais sabor Ele vai pegar Da canela E do gengibre E trazer aqui Pra esse xarope De maracujá Trazendo complexidade Sabor É isso Olha que maravilha Que tá isso daqui Já tá todo temperadinho Legal Ó Eu já consigo ver Facilmente Que o açúcar De sobeu completamente E o gengibre Tá começando A amolecer Quando o gengibre Amolece É porque ele já Tá soltando água Tá soltando sabor Aqui pro seu xarope Beleza E aí aqui A gente vai deixar ele Cozinhando aqui Ó Pra pegar mais o sabor Em fogo baixo Pegar mais o sabor Das especiarias Por coisa de uns Cinco minutos Cinco minutos Na temperatura Aqui já é ótimo Já é o suficiente Pra deixar isso aqui Com bastante sabor Tá bom Então A mágica da edição E a gente volta já Vambora Aí ó Belezura A partir desse momento Aqui o nosso xarope Deixa eu já desligar O fogo aqui Depois de uns Cinco minutinhos Cozinhando Caso você queira Ainda mais sabor Do gengibre Da canela Deixa mais tempo Cinco minutos Já é o suficiente Tá Mas se você quiser deixar mais Não tem problema Então Tá pronto aqui O nosso xarope Já ó Olha que maravilha Cara Olha que maravilha Próxima etapa Como qualquer xarope Agora a gente vai Coar o que eu Trai isso daqui Pra uma Pra um outro recipiente Deixar esfriar Pra gente poder Engarrafar Tá Vamos coar Essa parada aqui Bom Eu trouxe aqui Um funilzão Que a gente utiliza aqui Pra coar as coisas As produções artesanais Estou utilizando Duas peneiras Ó Uma peneira Cônica Que eu jogo lá pra dentro E uma outra peneira Que eu jogo aqui em cima Segue duas peneiras Pra dar um resultado Melhorzinho aqui Na coagem Agora Tá mais fácil Agora é só a gente começar A passar O nosso xarope Direto pra cá Sem erro Só jogar Se você quiser Uma coagem ainda mais fina Você pode usar Um coador de pano Também Não tem problema nenhum Vamos lá Olha isso Olha que maravilha Beleza Esse é um xarope Que ele é rapidinho Pra coar Ele não tem muito segredo Como a gente não tem aqui Fruta macerada Purê de fruta Por exemplo Quando a gente faz Com a mora Que a gente bate No liquidificador Pra usar aqui Demora mais Porque vai Entupindo mais Esses furinhos Aqui com pedaços maiores É rapidinho Aí ó Em menos de dois minutos Você já tem a sua Sua coagem Completinha É só levantar Isso aqui Show de bola Hein Beleza Vamos lá Vamos colocar Um outro mixing glass Aqui E ó Temos aqui já O nosso xarope Hein Olha a cor Isso daqui A intensidade Da cor desse amarelo Isso daqui É muito característico Da coquetelaria Tique Esse xarope aqui É muito bom Pra você fazer Qualquer coisa Inclusive Você quer uma sugestão De drink Pra você fazer Com isso daqui 20ml 25ml Desse xarope Pra uma dose De qualquer Destilado Pra uns 15ml De limão Tá pronto O teu drink Vai ficar incrível E aí você pode Viajar aí Com o que você quiser Mas Caso você queira Uma receita Mais elaborada Pra você fazer Com esse xarope Aqui Poder Curtir mais Eu postei um vídeo Aqui no canal Com um drink Que eu desenvolvi Junto com um aluno meu O Renan Que hoje é meu sócio Aqui no meu bar Aqui no Red Show E a gente desenvolveu Esse drink O Ohana Que é bem Inspirado Na coquetelaria Tiki E ele é excelente Pra você utilizar Exatamente Esse xarope Aqui Fica aí A dica Você vai pegar Uma garrafinha De preferência Hermeticamente Fechada Fechada A gente vai Transferir Aqui Se quiser deixar Esfriar um pouco Mais É melhor Eu já vou fazer Aqui pra gente Não ficar perdendo Tempo no vídeo Então Colocando pra garrafa Olha a cor Isso daqui Meus amigos Isso aqui É coloração natural Olha que maravilha Nenhum xarope Artesanal Aliás Xarope industrializado Vai te dar Essa qualidade De jeito nenhum Muito bom Né gente Deixa eu provar Aqui Vamos ver Se ficou legal Nossa senhora Hum É isso Essa é a receita Definitiva Pra um bom xarope De maracujá Prova o seu xarope Aí Que você fez Espera um segundo Sinta esse sabor Que fica sobrando Bem levinho Bem suave Do gengibre Da canela Ai ai É isso aí Meus amigos Olha aí Que maravilha Esse xarope Que eu trouxe Pra vocês hoje Quer aprender Mais outras Receitas de xaropes Diferentes Me conta Aqui nos comentários Não gosta de xaropes Você quer aprender Algum drink específico Algum tipo De receita específica Ou alguma técnica Específica De coquetelaria Que você queira aprender Me conta nos comentários E me segue No instagram Que está aparecendo Aqui embaixo Na tela E volta Aqui semana que vem Pra acompanhar Nossa próxima receita Nosso próximo drink É isso Muito obrigado Por estar aqui Mais uma vez Comigo É muito bom Ter você por aqui Vou responder As suas mensagens Aqui embaixo Agora E vejo você Na semana que vem Tchau 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 Tchau